Olá, eu sou a Duda, estudei no Egaba e passei em odontologia na UFO. Então, o Egaba, ele surgiu assim na minha vida meio que do nada, porque eu estava em mente querer fazer o super médio, mesmo que eu não sabia o curso que eu queria ainda direito, mas eu queria fazer um curso que me desse todo o apoio, que eu pudesse estar em contato com os professores, com coordenadores a todo momento. E quando eu soube que o Egaba podia me proporcionar isso, e de forma online, eu fiquei super realizada. Além do custo-benefício do curso, que oferece várias aulas, todas as aulas são ao vivo, tem tira-dúvidas, tem plantões, tem o apoio da equipe de redação e também a gente tem as apostilas impressas, que foi um diferencial que eu adorei do curso. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto bastante deles, eu considero eles, além de professores, mas eles se tornaram amigos meus, por todo o apoio que eles tiveram comigo, com os meus colegas. A didática deles são muito boas, eles preocupam com a gente, não só em querer dar a matéria e pronto, eles se preocupam se a gente está aprendendo, se a gente precisa de algum suporte maior. Então, a coordenação é fundamental porque ela fica por trás da parte burocrática, vamos dizer assim. Qualquer problema que a gente tem, a gente manda uma mensagem, a coordenação respondia na hora, isso foi muito bom porque eles são muito atenciosos com a gente, e qualquer probleminha era só falar com eles que estava tudo certo. A aula ao vivo foi o diferencial, porque aula gravada, eu desconcentrava um pouco, porque era, por mais que era pouco tempo, eram 20 minutos no terceiro colegial, quando eu fiz, eu ficava um pouco perdida. Eu não podia interagir na hora, eu anotava dúvida, eu esquecia. Aí eu ao vivo, na hora já tinha dúvida, já abria o microfone, mandava no chat e a dúvida era respondida na hora. E até o material, quando a gente tinha dúvidas das questões, na hora dava para perguntar também, porque o material, assim, ele foi muito, foi um apoio muito grande. Porque também o material, ele era meio tecnológico, vamos dizer, porque tinha a parte digital, tinha o PDF e tinha os QR Codes com a resolução, que era muito benéfico. Porque eu já fazia questão, tinha uma dúvida, se não tinha como eu conversar com o professor na hora, eu já escaneava o QR Code, já sanava a dúvida e tudo ficava certo. Para quem não sabe, eu sou flautista, aí o Japa descobriu isso, eu não sei como, o Japa, professor de Química, e ele me pediu para tocar durante a O dele. Isso era quase meio dia, meu irmão estava gritando atrás de mim. Todo mundo com fome, querendo almoçar, e o Japa falou assim, não, toca. Aí fui lá e toquei. Aí ele, dúvida, te falar, eu acho que eu não escutei a música inteira. Nossa, é muita lembrança que eu tenho. E aí Tchau, tchau.